Olá pessoal, nossa caminhada até o Nordeste já começou. Estamos aqui numa serra, que eu não sei o nome, acho que é Atalaia. Olha a plaquinha ali, a cidade, né? Sim, a cidade, o município. É uma serrinha meio pesada que vamos indo. E eu vou mostrar tudo pra vocês no decorrer dessa viagem, daqui do Paraná até o Nordeste. Na verdade, é do Rio Grande do Sul até o Nordeste, que ficamos alguns dias no Paraná. Então, continua daqui. Bom dia, pessoal. São 5 horas da manhã, acordamos porque a jornada é longa. Estamos aqui no estado do Paraná ainda. Ontem um caminhão de madeira passou e rachou o vidro do caminhão no meio agora. Mas isso pra atrasar, gente, levanta um susto, gente. Olha isso, ainda bem que ninguém se machucou, ó. A pedra bateu bem aqui, ó. É que durante o dia que dá pra ver melhor, gente. Mas rachou praticamente fora fora o vidro do caminhão. Gente, não dá pra ver aquela parte de cima, tá? Mas o racho vai até em cima ali, ó. Vai até em cima o racho. Aqui é onde a pedra pegou de cheio, mas o racho vai até tudo assim, ó. Viu, gente? Cortou no meio o vidro do caminhão, foi, né? Nós já tomamos café aqui no posto. Tá cheio de caminhão aqui. Comer uma mini pizza cada um. Daí o marido vai lavar aqui, ó, com cuidado, ó. Porque o racho tá bem ali, ó. Tá até em cima ali, ó. Não dá pra ver, mas tá. Rachou mais por dentro do que por fora. Isso que é estranho. E agora pra ele passar na fiscalização, vai ter que trocar o vidro antes. Ah, tava tão boa a viagem. Até acontecer isso. Sempre tem que acontecer um perrengue. O importante é que ninguém se machucou. Só o caminhão. Ixi, vai sair cara, hein? Todo esse vidro aí da frente do caminhão. A marido vai lavar com cuidado. Porque os bichinhos vêm e batem, aí suja tudo. Nós tem chão pra caminhar, hein? Mais de 3 mil quilômetros ainda. Agora que o marido lavou, mas ainda tá jogando água ainda. Dá pra ver melhor, né, gente? Parece que é só esse rachinho aqui, mas não é não. É esse rachinho e vai até em cima, ó. Tá vendo? Ó. De fora, fora. Mas logo a gente troca isso. Tomara que não demore. Gente, estamos passando por uma serra aqui de Marília, São Paulo. Já estamos no estado de São Paulo. Resumindo, saímos do Rio Grande do Sul, estamos para o Nordeste. Passando pelo Paraná. Agora aqui em São Paulo. Bem aqui chegando, já aqui chegando em Marília. Nossa, tá queimando a rosca aí. Olha o cheiro de borracha queimada. Olha. Serrinha pesadinha, gente. Olha o paredão, ó. Tá vendo a primeira vez. Meu Deus, amor, aquele caminhão tá pegando fogo. Ó. Caminhão de combustível. Fica longe, homem. Não vai lá perto, não. Vai que esse troço ali explode. Nossa. É que é a roda ou o caminhão mesmo que tá queimando? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo mesmo que ele parou? Vai, vai logo. Misericórdia, gente. Olha, caminhão de combustível. Meu Deus, gente, que perigo. Para, homem. Não puxou exagerado, não é da merda. Meu Deus. Gente, vocês viram? O caminhão de combustível pegando fogo. O cara é louco, parado. Ele deixa correr. Só o cara é deixando andar. Misericórdia, fora, hein. Gente, estamos viajando com o vidro do caminhão todo rachado. Daqui a pouco estoura. Cada descida que o marido vai, ele racha mais. Mas é que não dá pra ver que o caminhão tá andando. Mas o racho tava aqui em cima da peg, que passa no pedágio. Aí vem pra cá, vem pra cá e já tá aqui, ó. De lá já tá aqui. Ó. Tá parecendo uma aranha já, gente. É que realmente não dá pra ver. Quando a gente parar pra almoçar, eu mostro pra vocês. Gente, olha que lindo o Rio Tietê. Nossa, água verdinha. Olha isso. Que lindo, né? Olha os barquinhos lá do outro lado. Promissão, cidadinha perto de Linz, onde eu morava. O dia tá lindo hoje. O rachado tá ali, ó. Continua aumentando. Vamos ver até quando ele vai aguentar pra gente poder parar e trocar. Gente, paramos aqui nesse restaurante, ó. Restaurante Churrascaria Maracujá, aqui no estado de São Paulo. Enchei minha barriga e agora vamos aguardar aí até o próximo vídeo. Continue acompanhando a nossa viagem até o Nordeste. Tchau.